Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo, triste lá com líder da Igreja Católica e Timor-Leste. Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo, Rony e esposa Cidalia López Nobre Muzinho Guterres, acompanha o chefe de casa civil, no chefe de casa militar. Domingo presta homenagem Icus Babispo de Orcese Bocão, Don Basilio do Nascimento de Isinmate e a Igreja Catedral de Ili. Chefe Estado Ateten, me sente triste lá com líder da Igreja Católica e Timor-Leste, me vê durante, né, sempre neonain, no cuidado, né, vivi a tanzira, no most participa e é luta, libertação nacional. Rony e sentimento, me sente lá com líder da Igreja Católica, no mostro, né, sociedade, vai ter, né, comunidade, toma, tanto líder da Igreja Catedral de Ili. Né, durante o tempo, né, sempre neonain, na fata, vai, né, povo, lê, usi, luta e danaro, que, né, moc participa. E, por outro lado, nós líderes neonain, nós temos que ter cuidado, né, vivi a tanzira, né, a igreja Catedral de Ili e a Timor-Leste. Portanto, Rony presta homenagem ao sentimento, que é todo, né, triste, triste, que é o estado de Ili e a Igreja Católica, líder da Igreja Católica, líder da Igreja Católica, líder da Igreja Católica, líder da Igreja Catedral de Ili e a Sociedade Natólica. Há todo sentido condolência à Conferência Episcopal Timor-Leste, a Igreja Católica na família Rússi Saudoso, reverendíssimo bispo Basílio do Nascimento, noba compatriotas, no amigo soto, nebe Macbésic. Tui horário, e a loron ida fula novembro, né, a foi em missa e a Catedral de Ili. E a tucuá lo dader, li o minuto tolo nulo, se transporta e se mate dom Basílio do Nascimento, ba Diocese Baucau, no Cetau e a Igreja Catedral Baucau, Vila Antiga. Bispo Diocese Baucau, Dom Basílio do Nascimento, ha cotuí sua idade hitunulo resenida, e a loron tolo nulo fula no tubro, né, mais ou menos tucu sanulo resenida, li o minuto hatnulo resenlima, e a Hospital Nacional Guido Valadares, ha foi nevacua o avião russi suai, município Covalima, e a tucu sanulo roubalo tamba ataque cardíaco. Dom Basílio do Nascimento, moris iasugai Covalima, e a loron sanulo resenhat fulanzunho, tina reunida a tucu sanulo resenhat fulanzunho, no Sainai Lulig, e a loron ruanulo resenlima fulanzunho, tina reunida a tucu sanulo resenitu, no cima ordenação episcopal, e a loron nen fulanzaneiro, tina reunida a tucu sanulo resenitu, russi papa João Paulo II. Bem-vinda Ximenez Ferri Soares, de Emén. Tucu sanulo resenitui, tina reunida a 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 tucu sanulo resenitui,